Olá muito bem-vindo a mais uma vídeo aula do curso CSS aqui do canal Elton Tutoriais hoje vamos falar sobre unidade de medida em CSS então gente o valor absoluto utilizado pelos designers é a unidade px que significa pixel e que é o pixel o pixel é um é a menor unidade de tamanho né de na tela de um dispositivo então para a gente formar as cores a gente junta diversos pontos dizer diversos pixels então se eu tenho por exemplo um monitor com a resolução de 1280 por 720 significa que na horizontal tem 1280 pixels ou 1280 pontos e na vertical 720 pixels pontos juntando esses monte de pontinhos é que formam-se as imagens então o pixel como eu disse ela é a unidade de medida mais utilizada em HTML e CSS existem outras unidades como por exemplo em ex ch em vw tem também o vh tem o vmin tem o vmex tudo isso daqui gente são unidades que também pode ser utilizadas é só que é um pouco mais complexa de usar e exige um aprofundamento maior e no entendimento sobre tamanho sobre pixels essas coisas então assim pra nossa aula do nosso curso aqui o pixel ele já é o suficiente é uma ressalva em relação ao pixel uma resolução de 1280 gente é por 720 essa resolução nem existe a monitor na verdade isso aqui é para vídeo é 1024 aliás tem sim tem sim vamos lá 1024 por 768 é a resolução de vídeo temos também resolução é 1920 por 1080 então como eu disse é 1920 na horizontal 1080 na vertical só acontece o seguinte cada dispositivo vai ter um tamanho diferente de pixel não cada dispositivo tem um tamanho diferente então que acontece é pode ser que o pixel da resolução de 1024 ele seja menor ou maior do que a outra do que de outra resolução certo então por exemplo vamos imaginar que aquilo de 1024 tem aí um pixel com o tamanho de 0,172 milímetros já o de 1920 por 1080 tem aí 0, sei lá 277 0,2 milímetros certo então se você configurar um tamanho de algum elemento em um navegador ele pode estar um pouquinho menor um pouquinho maior em outro navegador ou aliás em outro dispositivo certo então tem essa essa pequena ressalva aqui em relação à resolução de telas os tamanhos eles nunca vão ser iguais em todos os dispositivos certo então como a gente usa por exemplo um tamanho né foi o que a gente usou na nossa última aula quando eu criei isso daqui ó esse quadrado aqui ó né entrar no código fonte dele rapidinho aqui ó eu utilizei aqui ó o idf significa largura e height significa altura então eu coloquei o valor de 200 px significa 200 pixels em tela então muito obrigado por ter assistido esse vídeo na próxima aula a gente vai falar sobre background